E agora sim, aí está, Sr. Wanda, toque a abrir nas festas de Pedrógão e Torres Novas neste dia 4 de setembro de 2023. Convosco, para um grande deus baile, Wanda, toque a abrir. Convosco, para um grande deus baile, Wanda, toque a abrir. Convosco, para um grande deus baile, Wanda, toque a abrir. Convosco, para um grande deus baile, Wanda, toque a abrir. Convosco, para um grande deus baile, Wanda, toque a abrir. Vamos lá divertir. Eu confiado em ti, confiado muito em ti. Mas tudo foi correndo como uma atração. Talvez, talvez você tenha permitido. Tu ainda te lembraste. Tu ainda te lembraste. Eu me procurarei. Voltar e começar depois, dissestes tu. Saber o que fazer esta situação. Eu me procurarei. Eu me procurarei. Se me vai chorar por esse novo amor. Eu me procurarei. 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 Como uma traição Talvez você Tenha perfeito Tu ainda te lembras Eu te encontrei Voltar a começar Depois disseste És tu Não saber o que fazer Com esta situação E agora Tu queres querer voltar Pedindo-me perdão E o que vou fazer Se me apaixonei Por esse novo amor Que me sabe amar Que me sabe respeitar E agora Tu queres querer voltar Pedindo-me perdão Eu que vou fazer Se me apaixonei Por esse novo amor Que me sabe amar Que me sabe respeitar Eu confiava em mim Não cabe muito em ti Não cabe muito em ti Mas tudo foi morrendo Como uma traição Talvez você Que me apaixonei Que me apaixonei Eu te implorei Eu te implorei Voltar a começar Depois disseste És tu Não saber o que fazer Com esta situação Eu te implorei Que me apaixonei Que me apaixonei Que me apaixonei Que me apaixonei Dessas querendo voltar, pedindo da perdão E o que vou fazer se me vais chorar por esse novo amor Que me sabe amar, que me sabe respeitar Dessas querendo voltar, pedindo da perdão